Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. É um vídeo de fé então, porque eu estava aqui fazendo o GBL, eu parei de fazer o GBL para poder gravar um vídeo, porque eu achei que não ia ter. É, gravação ao vivo, o pessoal do chat está falando, eu não vou conseguir mostrar o chat para vocês. Mas eu queria mostrar porque tem muita coisa interessante nesse código do jogo, bicho. E aí, eu ia começar por uma coisa que o Neto, que está nos corte comigo, o Neto não fala palavrão, senão eu tenho que cortar no YouTube depois. Se tiver que cortar no YouTube depois, eu corto você da minha vida, porque dá trabalho de editar. Ele que notou... Oi, Wesley. Oi, Neto. Tudo bom? Eu sou mó gentil, né? É, eu quero, aceito. Já não vou cortar o Neto da minha vida mais. Aí eu tenho umas coisas bem interessantes. Eu vou começar com a coisa que eu achei mais doida, que é isso aqui, ó. Resource ID. Isso aqui, a fonte da onde veio isso aqui é do Reddit da Silph Road, que é uma fonte super confiável na hora de datamime, e veio pelo Pokéminer, tá bom? Esse Reddit. E eu já vou falar disso aqui que vocês estão vendo também, que é de geração 6, mas tem isso aqui, ó. Resource ID Trade Distance Increase. Pode ser, só pelo que a gente vê no código do jogo, pode ser, tá? Não é confirmado. Porque aquela coisa, sempre que está no código do jogo, não quer dizer que necessariamente vai entrar no jogo, tá bom? Então é sempre bom deixar isso claro. Então aqui eu estou especulando, e sempre fica pra aquela galera dos comentários, depois que vai falar assim, Ah, o Wesley confirmou que vai vir o que ele vai falar agora. Estou confirmando nada, a confirmação está vindo por você. Que é isso aqui, ó. Está aumentada a distância de troca, e também é aumentada o ranch de distância. Isso aqui é extremamente interessante, por alguns motivos. Dependendo do que for, pode ser um indício de troca de distância, indício, indício de troca de distância, como também pode ser uma coisa mínima, de ser simples mudança de texto, como está aqui. Minor Text Updates. É só uma simples mudança de texto. Mas como está no código do jogo, no texto, feito dessa forma, pode ser que seja algo que seja interessante, que deu o indício de que um dia talvez a gente esteja a distância de troca aumentada. Ou seja, pode ser que um dia exista a possibilidade de, sei lá, ter uma troca sendo feita com uma distância bem grande, como, por exemplo, uma raid. Como a gente faz a raid à distância, pode ser que um dia a gente consiga fazer isso, entendeu? É só uma mudança de texto, tá? É só uma mudança de texto, mas que pode ser significante para o futuro. E é sim muito significante, senhoras e senhores. Na verdade, a Nayantz acabou de confirmar pela própria notificação do jogo, pelo blog do jogo, de que a distância de troca foi alterada. É uma distância mínima, não é uma distância tão grande de troca. Então, não é como eu disse no vídeo, que eu estava especulando no vídeo, como a distância de uma raid ou qualquer coisa parecida. Mas, de fato, a distância foi aumentada de hoje, dia 12 às 7h30 da noite, até segunda-feira, às 3h da tarde aqui no Brasil. De novo, não é uma distância tão gigantesca. Na realidade, os cálculos que saíram há pouco tempo, não tem ainda essa confirmação, porque a informação ainda é muito nova, então o pessoal está testando ainda, é de que você tem, tipo, uns 200 metros a mais de distância para troca. Mas, assim, é só especulação esses 200 metros, tá? Isso veio do pessoal do Reddit. Ainda é só uma especulação essa troca. Não dá para confirmar esse dado exato. Pode ser que seja uma distância maior, mas, de fato, a distância foi aumentada. É pequena esse aumento, mas foi aumentada. Mas a coisa que mais legal... Ah, tem aí coisas também, que ninguém se importa também, tá? Isso aqui ninguém se importa. Pelo menos aqui do Brasil ninguém se importa. São textos da Spotlight Badges, isso aqui, que é o evento de Spotlight City lá, que vai ter. Algumas cidades o Brasil não está em curso. Como o Brasil não está em curso, não importa. Mas são insígnias desse evento. Aquele evento de Buddy lá, que o povo vai ficar tirando foto, entendeu? O povo que esqueceu que a pandemia existe, vai ficar tirando foto de coisa, vai ganhar uma insígnia, e o vídeo que segue. Aí tem até os diálogos também, que estão aqui, ó. É tempo de explorar a cidade com o seu Buddy. Parabéns, entendeu? Vai de máscara, senão você vai se encalacrar com o buco de outra pessoa e pegar logo um coronavírus. Tomara que não aconteça com esse povo, mas pode acontecer, então se cuida. Se você está vivendo aí de outro país. Aí ele fala, ah, eu estou excitado aqui, estou animado. Ai, que delícia ele está excitado. Para aí. Isso aí, eu estou andando com o meu Buddy, Pokémon, beleza, pipipi, papapá, ninguém se importa. Mas isso aqui é algo que eu gostei muito, porque finalmente, porque diferente das outras gerações, de Pokémon GO, né? Nas outras gerações, no Halloween, chegaram. Chegaram no Halloween, já tinha indício de outra geração. Então, por exemplo, quando o Hoa entrou no jogo, no Halloween, a gente teve o Buzzcool já dentro do jogo e o Shuppet. E foram os primeiros Pokémon de Hoa que chegaram no jogo. Aí, isso aqui foi lindo, cara. Eu já até abri aqui. São os nomes, entradas na Pokédex, dos Pokémons da sexta geração. Então tem aqui, Chespin, o Quiladinho, Chesnaut, que são os Pokémons iniciais de grama da sexta geração, as três formas dele. Fennec, Brakeson e Delphox, os Pokémons de Fogo, Froak, Frogadier e... Ai, meu Deus do céu! O Greninja! Ai, cara! Eu fico tão animado, sabe, chat, né? É uma coisa assim que a gente olha, sabe? E dá vontade de chorar. E por que eu tô tão animado com o Greninja? Porque eu gosto do PVP, e aí eu já tô trocando por outra fonte, senhoras e senhores. Eu nunca fiz vídeo desse jeito, tô fazendo, porque eu nem ia ter vídeo hoje, mas deu vontade. Entendeu? Se a gente olhar aqui no GoHub, que também é o Ozafonte, que também é super confiável, a gente vai perceber, senhoras e senhores, que o Greninja, ele é um Pokémon extremamente legal. Ele tem muito ataque, 223 de ataque, a defesa dele pode ser um pouco baixa, é um pouco baixa, mas ele compensa pelo ataque. E dentro do PVP, eu acho que ele vai funcionar por causa de... Ah, cadê os movesets que ele aprende, de cacete, demônio? É, eu falo palavrão, desculpa. O caso que eu falo palavrão, é o barulho do Greninja. Não tá aqui os movesets, mas estava. Mas o Greninja, ele aprende vários movesets interessantes. Os movesets que o Greninja aprende são interessantes pro PVP. Então, a gente tem As dos Ares, por exemplo, que é muito legal. Tem o Blizzard, que uma hora ele pode aprender com algum moveset. As dos Ares, cara, é um golpe que eu tenho certeza que ele deve vir já com ele. Entendeu? Aí, isso aqui são todos movesets que ele aprende. Eu vou ir traduzindo alguns. Pode ser que eu traduzo errado, porque sempre vai ter aquele cara que é Pascoalete do Pokémon que vai falar Ah, você traduziu errado! Ai, ninguém se importa. Para de graça, menino. Entendeu? Você é chato! Para aí. Não, eu tô brincando. Não é todo mundo que é chato, não é? Porque tem gente que quer me ofender com isso, entendeu? E tem gente que é super gente boa que vai no chat e fala assim Poxa, Wesley, só te dando um toque, só corrigindo. Na verdade, não é isso, é isso. Aí eu acho super legal quando fazem isso, mas quando querem me ofender com esse negócio de você traduzir errado, você fez alguma coisa errada, eu pego o ranço. Aí, beleza. Pusso Sombrio, acho que é um golpe que ele pode vir também, que é interessante nele. Aí ele tem o Fenty Attack, que deve ser um ataque rápido, que talvez ele venha, porque sempre vem com um ataque ruim no Pokémon. Hidrocanhão, Hidropump, Hidrocanhão, se ele ganhar um dia da comunidade ele pode aprender. Aí ele tem vários desses socos elementais, principalmente o de gelo, Low Kick, esse aqui, cara, Talho do Tornão, que ele pode aprender. Power Up Punch é um golpe que, tipo, ah, tem um evento de Greninja, a gente vai, vamos colocar ele, tem um evento de Froak, vamos colocar ele no dia da comunidade, o Froak, beleza, ele tá no dia da comunidade. Aí ele aprende o Hidrocanhão. Aí depois ele aparece em outro dia da comunidade, pode ser que Power Up Punch seja um golpe que ele aprenda. Ou ele simplesmente aprende de maneira gratuita, porque a Niantic é dessas, de vez em quando ela coloca. Mas ele é um Pokémon extremamente versátil, ele aprende muita coisa. Fora que ele tem uma Mega Evolução, que é uma Mega Evolução que o povo só colocou pra ele no desenho, que é o Ash Greninja. Eu vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, esse é o Ash Greninja, entendeu? É só digitar no Google, mas eu fiz esse trabalho pra você. E esse é um dos motivos de eu gostar tanto do Greninja, cara. Eu acho ele um Pokémon é um Pokémon extremamente versátil. Mas tem outras coisas também na sexta geração que são bem legais também. Halucha é um Pokémon que talvez seja bom no PVP também, entendeu? Ele é tipo voador e lutador. O ataque que o Pikachu aprende, o ataque assinatura do Pikachu Libre, que é o Pikachu que você pega do ranking 10 do PVP, o aperto voador, era um ataque que eu achava que colocaria o Halucha junto no PVP, mas não colocaram. Mas pelo menos o golpe já tá no jogo, então provavelmente o Halucha já vem com esse golpe. E tem alguns Pokémons que são legais, como o Egg Slash, também bem queridinho. Agora eu vou falar de Lendários. Vou falar de Lendários, tem Volcanion, Rupa. Rupa é um Pokémon extremamente apelão na franquia original. Deixa eu ver se ele tem formas diferentes também. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado com os melhores Pokémons da sexta geração quando a gente tiver mais ataque. Mas aqui eu tô mostrando alguns dos melhores, entendeu? O que pode ser bom na sexta geração. Olha isso aqui. Olha só, olha no cálculo original do CP, o Rupa, eu ia falar Ruka. O Rupa, Ruka é um negócio do Valorant. Rupa vem com isso aqui de CP. E olha como ele é equilibrado. Olha o Pokémon formoso, entendeu? Ele tem formas diferentes. Deixa eu ver se eu acho. Ah, o Merchandacabum aqui de graça, entendeu? O barulho dele é um lixo, mas tá bom. Ele tem formatos diferentes. Ele tem uma forma diferente. Essa é outra forma dele. Eu não lembro agora de cabeça, porque eu tô gravando esse vídeo fazendo live. Eu não lembro de cabeça qual que é o nome da segunda forma. é o que? Deslaciado a tradução desse aqui. É deslaciado o nome? É isso aí, né, meu povo? Vamos voltar aqui. Aí tem a Dayansi também que tá a defesa do capeta, que é uma das maiores, será uma das maiores defesas do jogo. Então, já é algo pra gente antecipar no PVP também, dependendo do que ela aprende, entendeu? De golpe, entendeu? É, a bicha é forte, ainda é fada e pedra. Eu gostei, velho. É uma combinação legal. Se bem que se vinha aço, é, já tá até aqui, aço dando duplo, né? Na teoria. Zygarde, o Rupa é mítico, tá? O Rupa não é lendário, não. Aí tem Zygarde também, que é legal, mas o Zygarde eu não acho que vai fazer. Nossa, ele é muito equilibrado, o retiro que eu disse, ele é extremamente equilibrado, o Zygarde, pode ser que ele seja legal também. Dependendo do que ele aprender de golpe, ele pode ser muito interessante no PVP. Nas raids, eu acho que ele não vai superar os tipos de dragões que a gente tem de maior, principalmente o Black e o White que também deve entrar no jogo uma hora, o Zygarde não deve superar não, mas no PVP ele deve ter uma relevânciazinha assim, dependendo do que ele aprender. Até porque ele tem uma tipagem igual do Garchomp, Dragão e Terra, e, mano, dependendo dos golpes que ele aprender, vai ser top. Esse aqui, cara, é um dos que eu mais gosto, a I Vital, um dos melhores tipos sombrosos que a gente deve ter no jogo. Aliás, eu acho que ele deve superar o Darkrai com o melhor tipo sombroso. Olha isso aqui, extremamente equilibrado, mas isso aqui ele deve, sei lá, tá meio estranho essa fórmula de CP. Talvez esteja com a fórmula de CP antiga, esse aqui do Pokémon Go Hub. Mas se não tiver, é muito forte, tá muito alto esse CP. Eu acho que tá com a fórmula ainda de CP antigo. Os stats eu acho que não, mas o CP sim. É muito alto e ele provavelmente deve ser o melhor tipo sombrio que a gente vai ter no jogo. Xerneas, esse aqui deve ser o melhor tipo fada que a gente tem no jogo. De novo, a história da fórmula de CP. Depois eu tenho que dar uma olhada, mas eu acho que essa fórmula de CP que tá aqui na sexta geração do Go Hub é a antiga. Então não leva tanto em consideração aqui, é muito CP. Tá muito alto isso aqui, eu não tô achando que vai vir desse jeito não, acho que eles não devem dar uma nerfada, tá? Mas esse aqui deve ser o melhor tipo fada que a gente tem no jogo, superando a Gardevoir, Tog Kiss. Depende muito pro Moviset também. Esse aqui também é um dos queridinhos da geração, Noiver. Ele também deve ter alguma função também em PvP, por causa do ataque dele, também dos ataques que ele aprende. Também é legal. Enfim, cara, a sexta geração tá chegando no jogo, tem muita coisa interessante. Quando a gente chegar mais perto, quando tiver mais perto de mais coisas chegando, eu vou atualizar isso aqui com mais informações sobre os pokémons que você deve prestar atenção, mas eu acho que de maneira geral, a gente tem o Graninja e talvez o Chessnaught como pokémons que a gente deve olhar. A Delphox talvez funcione também no PvP, dependendo que ela tem uma defesa um pouco alta, então dependendo de como ela chegar no jogo, talvez ela faça uma diferença também. E a sexta geração tem muita coisa interessante, cara, tem muito pokémon interessante. então vai ser uma geração que os lendários também e os místicos vão fazer alguma diferença no jogo, seja no PvP ou fora dele. Então eu estou ansioso, estou um pouco hypado, embora eu sei que vai ter coisas pagas dessa geração também, mas eu já estou acostumado porque eu faço conteúdo desse jogo há quatro anos. Que legal! Na realidade, eu estava aqui, eu estava no GBL, e espero que vocês gostem desse formato, a gravação está sendo feita ao vivo, o pessoal do chat está aqui perguntando, e a gente se vê no próximo vídeo. Esses quatro vídeos que estão aparecendo na tela servem para vocês para notar no canal. Minhas redes sociais estão na descrição, me sigam principalmente no Twitter e no Instagram que é onde eu mais interage com vocês, e até a próxima. Tchau! Uh! Ah, que legal! Que legal gravar vídeo assim! É muito bom!